Música Música Amanhã me acordo cedo e preciso ir embora Música Eu queria ver você, mas acho que já vou andando Música Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir, não queria me avisar Eu quero voltar a te ver, mas não vou passar a parte Eu tentei fugir, não queria me avisar Eu quero voltar a te ver, mas não vou passar a parte Mas não vou passar a parte Eu tentei fugir, não queria me avisar Eu tentei fugir, não queria me avisar Eu tô com um beijo e sabe que eu não acho que eu sou o que eu sou Minha mente está tão cheia e eu sou levantando Você pensa que sou louco, mas sou sabedoria Você pensa que sou louco, mas sou sabedoria Lá, lá, eu tentei me girar, não queria analisar, eu quero mudar Mas não sou sabedoria, eu tentei me girar, não queria analisar, eu quero mudar Mas não sou sabedoria, mas não sou sabedoria Mas não sou sabedoria Obrigado!